Corta umas calças de ganga bem largas para obter o decido para este projeto. Corta umas calças de ganga bem largas para obter o decido para este projeto. Pega num dos pedaços do tecido e marca a altura desejada para o teu top. Dobra o tecido pela medida marcada anteriormente. Corta um sutiã como molde para o topo do teu top. Corta um sutiã. Pega num dos pedaços do tecido e majeas. E aí Vira as duas partes do avesso e coze a parte superior marcada anteriormente. Pega no outro pedaço de tecido e coloca-o lado a lado do criado anteriormente. Coloca as duas partes novamente no avesso e coze um dos lados. Tchau. E aí 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 Coze a outra lateral, incluindo um fecho, para facilitar a utilização do top. Por fim, veste o teu top do avesso e cria duas pregas para ajustares o top ao teu corpo. E aí 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 E aí